São seis edifícios históricos que serão recuperados com o objetivo de criar novas valências como alojamento, promoção turística e serviços autárquicos. Uma aposta na requalificação do centro histórico. O que está em obras é exatamente os antigos espaços do concelho, que onde irão naturalmente funcionar alguns dos serviços municipais. Outro que está em obra é a chamada Casa da Terra, o tal centro de prova de vinho verde e de produtos regionais. A Clara Penha foi adjudicada e, portanto, irá entrar brevemente em obra, tal como acontece com o chamado Hotel de Além da Ponte, a recuperação dos imóveis. E este, a Casa dos Barbosa Aranha, está em concurso e, portanto, irá ser brevemente adjudicada. Ao total, o investimento na recuperação dos edifícios é de cerca de 3 milhões de euros. É um projeto que nós estamos a avançar, que tem uma estimativa de custos na ordem dos 3 milhões de euros. Alguns já foram objeto de financiamento por parte do CREN, nomeadamente do ORN, na área da regeneração urbana. Outros, enfim, ainda não temos o respectivo financiamento e, portanto, estamos à espera que abram as candidaturas para que estes investimentos possam eventualmente ser financiados. Um projeto que recupera edifícios de interesse público e que visa dar nova vida ao que está velho.